E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal e bora que bora família, o negócio é o seguinte Vamos testar esse bicho daqui, percepção dupla com todo o seu poder Já treinei os ataques dele, né? O vídeo aqui vai sair domingo E cara, simplesmente o bicho vai tá roubado demais Eu vou sair da frente aqui rapidinho pra vocês verem todos os ataques Rouba do tempo, atinge várias vezes da rodada extra Basicamente é uma molde suada junto com o pecador, tá ligado? Então, só por isso o dragão já é muito foda E também tem uma habilidade que causa grande dano, mas o nudilar também é infligido Minha habilidade do orgulhoso, que dá muito dano, só que mais forte Então vocês já sabem o que esperar, mano, esse dragão vai tá muito forte Muito, muito forte Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte Eu pensei em botar de pouquinho em pouquinho nele Ficou muito estranho, meu Deus Mas o negócio vai ser o seguinte, eu não vou fazer isso Eu vou botar sem que estrelar o que vocês querem ver Se vocês quiserem, depois que eu bote 1, 2, 3, 4, de pouquinho em pouquinho nele Mas vamos depois nisso, vamos depois nisso Por enquanto vai ser somente o nível 70 Vamos botar o máximo de nível nele possível, tá ligado? Bora que bora Bora que vai dar certo Percepção dupla tem 2.570 e pouca esfera dele Bora Simplesmente Até poderia fazer, tá ligado? Vamos botar 2 estrelas, que é o que quem comprou vai ter, tá ligado? Provavelmente se você comprou ele, você vai ter ele 2 estrelas Vamos botar ele nível 50 Aí a gente vai lá, testa e depois a gente volta, tá ligado? Tá, suave Por enquanto eu não vou fazer muita coisa, vou deixar assim Só vamos lá testar o bicho Só vamos lá testar o bicho Opa, vem na minha liga Vem na minha liga Rapaziada, não vou ligar a torre por enquanto Vamos só testar ele Ele tá na minha arena, na minha liga Suave Vamos lá tentar achar alguém com fogo Ou gelo, no caso Gelo Pô, agora sim Melhor oponente possível Rapaziada, o negócio é o seguinte Eu vou descer pra poder ficar bonito o dano Tá, vou me deixar aqui embaixo, tá ligado? Suave Olha só, o negócio é o seguinte Eu vou aplicar o dano dele E vocês vão ver Nível 50, comprou ele Conseguiu botar 2 estrelas que você tá garantindo Assistiu ao parlamento Vamos lá, rebote duplo É isso que ele vai causar Simplesmente esse é o dano que ele vai causar 205k Literalmente você acabou de comprar o dragão É esse o dano que ele vai dar Pronto, é isso Isso que você precisa saber 205k Vamos de novo Só que dessa vez Eu vou ligar a torre Não, eu não vou ligar a torre agora não Eu não vou ligar a torre não Vamos tentar de novo Pra ver a variação de dano Mas sem torre Eu vou ligar a torre quando tiver 100 que estrela Tá ligado? Vamos lá Eu queria fazer 100 que estrela sem torre Mas... Vamos fazer 100 que estrela sem torre sim Rebote duplo Vamos ver o dano 205 da primeira vez A segunda vez 201 É, entre 201 A 210 de dano ele vai dar com certeza Tá ligado? Vamos lá Vamos botar mais uma estrela Por um acaso você conseguiu mais uma estrela dele com troca 3 estrelas E vamos ver como é que esse bicho vai ficar 55 E vamos aplicar Nível 50 já tá dando 200k de dano Já leva o VIP mítico Só pra deixar bem claro Ele já leva o VIP mítico Só pra deixar claro Vamos lá É essa batalha daqui, né? É essa batalha Também tem que achar uma batalha com um lendário Pra você ver como que é a melhor habilidade dele Suave Agora ele tá nível 55, rapaziada Vamos lá Conseguiu botar a terceira estrela nele Olha o que que te espera se você conseguir, mano Olha o que que te espera Vamos lá E é isso 244, cara Já deu uma melhorada bem forte Já tá quase levando um VIP mítico É um VIP mítico Na arena, tá ligado? Quase levando um VIP mítico na arena Que é muito forte Por exemplo, de passagem Suave Ele vai aplicar E eu vou macetar É isso Bora 234 Me desceu um pouco daquela variação 230 A 250 Por aí Vai ser o que vai bater Vamos lá, rapaziada Vamos ligar a torre Vamos testar três estrelas com torre Porque quem testa três estrelas Já tá usando com torre, tá ligado? Bora lá Bora ver se a torre vai valer a pena Aqui não Não posso jogar com ele aqui Só pra deixar bem claro Eu tenho que deixar na liga Vamos na liga de novo agora Com torre Três estrelas Vamos ver se esse bicho vai ficar forte Bora Depois eu vou testar cinco estrelas E vamos ver o que que tá dando, mano Suave Brilha 280 Vamos mais uma Vamos mais uma 280 foi muito dano 280 foi muito dano Pelo amor de Deus, desculpa 280 foi muito dano Tá maluco Bora 280, fi Dale 275 Então vamos botar 270 A 285 290 Tá ligado? Vai ser a variação dele Agora, rapaziada Vamos botar no máximo E depois vamos tentar achar Uma batalha com lendário Ah, mas o lendário vai ficar forte, moleque O lendário vai ficar forte E pronto Agora sim o bicho tá no máximo Deixa eu sumir comigo E bora É isso Simplesmente o dragão Brabo, brabo, brabo Olha só Muita gente vai discordar do que eu tô falando Até porque o dragão não é tão bonito assim Tá ligado? A galera acha que por o dragão não ser bonito Ele não tem direito de ser o melhor do jogo Mas sim Esse é o melhor dragão do jogo Desculpa Desculpa, mas ele é o melhor dragão do jogo Ah sim, só pra tirar uma dúvida de vocês Que eu sei que vocês têm, tá ligado? Eu não faço ideia do porquê vocês ainda têm esse tipo de dúvida Mas tem muita gente que ainda tem Acha que com 6 esferas dele vai conseguir convocar Mas eu tô aqui pra dizer que não Você não vai conseguir Eu vou demonstrar pra vocês Que você só consegue convocar esse bicho com 200 Então ele custa 200 esferas 200 esferas pra ser convocado Então você não consegue convocar na rap com menos de 101 Então só isso, tá ligado? Só pra deixar bem claro Você não consegue Vamos botar no 70 e vamos voltar pra testar Vamos botar pra testar Que o bicho tá bonito, filho O bicho tá bonito Suave Não tem comida Uau Eu cheguei ao ponto de ser pobre de comida Tá Vamos lá Pronto Foi Agora sim vamos pro 70 O 70 dele vai ser forte Bora pro 70 dele e vamos testar, mano Na batalha É isso Não, aqui não Aqui eu não quero testar, não Aqui eu não quero testar, não Não é bem aqui que é minha pretensão Vamos pra liga Vamos tentar achar primeiro um dragão com lendário Pra eu poder dar uma macetada Vou só dar uma olhadinha aqui pra ver se foi Tem lendário? Tem Tem lendário Uh, meu Deus do céu Esse bicho aqui vai tomar uma macetada muito forte Muito forte Putz, tem os dois que eu quero Os dois que eu quero Rapaziada, vamos lá Simplesmente Priquitão 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 70 Rebote duplo Bate, filho Bate o quanto você precisa Bate o quanto você precisa Bora 520k 520k Só pra deixar bem claro 520k Meu Deus Vamos lá Rapaziada, devagarzinho Roubo do tempo Vamos lá Eu vou ter que sair bem rápido Porque eu não posso perder essa batalha É isso Opa 1, 2, 3, 4, 5 227k Na habilidade dele que é amaldiçoado e pecador Ele 227k ainda ganhou uma rodada extra pra poder bater de novo É isso que esse dragão representa Só pra deixar bem claro Que esse dragão tá muito forte Fazer mais um teste aqui Somente com ataque de fogo Vamos lá Eu nem me lembro quando 520, né Vamos ver quanto é que dá aqui 471 Desceu bastante, né Só pra deixar bem claro Desceu Vamos ver se eu consigo tirar 550 550 acho que sai sim, cara Não é possível 550, bora 477 Nem chegou nos 500 Mais uma Mais uma tentativa Vamos ver se vai Depois eu vou entupir ele de runa E volto com vocês Que ele entupido de runa Eu tenho certeza que esse bicho vai ser muito forte Dá-lhe 513 Ah Tá na média Tá na média Tá na média ali Vamos ver se eu acho mais uma Com outra natureza Outro fogo Alguma coisa assim É... Achei gelo Achei mais um gelo Bora Vamos acertar o Vingança Refletida Porque ele é uma categoria 9 Com um pouquinho mais de nível Tá ligado Com um pouquinho mais de estrelas Vamos ver se faz alguma diferença Pra ver a média de dano Tá Eu vou matar esse bicho aqui Vou matar esse bicho aqui Vocês sabem É... Se bater duas vezes Eu não mato 230K Muito cara Olha só Cara Eu acabei de matar um bicho Com muito dano Vou poder bater de novo Esse é o melhor dragão do jogo Não existe Não existe Quem possa dizer o contrário Rebote duplo E eu vou macetar Simplesmente esse dragão muito forte Olha isso Quem chegou até aqui Comenta pão Rabato Fala pra mim Que se não é o melhor dragão do jogo Você tá delirando Tá surtando Vou pausar E já volto Eu colho o Runa Pra testar Tá rapaziada Simplesmente O bicho Chegou no máximo Voltamos com ele Pro máximo Na moral Na moral Mano Olha as estatísticas dele Vocês sabem que Ele é basicamente orgulhoso Então o Runa Seria o mesmo Dano e vida Simplesmente Agora vamos voltar lá E testar esse bicho Se eu não me engano A Lupina Deu 717 E o Orgulho O Orgulho Não O Vudu Deu 730 e pouco Tá ligado Vamos ver se esse bicho Ele tem capacidade De passar deles Vamos ver Vamos ver As vida máxima Runa Tudo bonitinho É isso Ele tem 361 De dano E de vida E vamos ver Quanto dano aí dá 649 Tá baixo Tá baixo Eu tenho certeza Que esse bicho daqui Ele pode melhorar Cara Eu vou sumir comigo Porque essa daqui É da vitória Essa daqui É que ele vai dar muito dano E eu preciso gravar Isso daqui pra thumb Bora É contigo É contigo É contigo Meu garoto Pô Não foi Pelo visto Não foi essa daqui não Não Essa daqui vai Não vou nem aparecer Não vou nem aparecer Não vou nem aparecer Bora Bora que eu quero ver Bora que eu quero ver Meu garoto Brilha Tá Suave Tira 90k Dessa tua vida 90k Eu quero tirar 90k 90 Ih vai dar pouco 675 Maior até agora 675 Mas ele consegue mais Eu tenho certeza Que esse bicho consegue mais Eu vou atrás de mais Eu vou atrás de mais Bora Eu vou atrás de mais Eu vou atrás de mais 608 é foda né Tá Não mais uma Mais uma Mais uma Que eu tenho certeza Que ele consegue Ele é meu campeão Ele é meu campeão Meu garotão Meu garotão Foi uma coisa pra caralho Mais 669 Não cara Não é isso Não é isso Não é isso Vai mais Vai mais Suave Essa é da vitória O bicho subiu Lá em cima Foi altão Broxou Broxou Claro Acho que Baseado Vou ser sincero Com vocês Vou ser sincero Com vocês Eu acho Eu acho que O conjunto dele É sim O melhor do jogo O melhor conjunto Do jogo Ele tem todas As três melhores habilidades Orgulhoso Também tem A habilidade do Tem a habilidade do Orgulhoso Tem a habilidade do Como é o nome do outro O nome do bicho Esqueci o nome dele Cara Tem a habilidade do pecador E também tem a habilidade Da maldiçoada Então Muito foda Tipo aqui Literalmente o dragão É muito foda Ele vai Vou matar esse bicho daqui Vou matar ele E vou conseguir matar Um terceiro Tá ligado 222k de dano E ainda mata um terceiro Olha isso 626k É muito roubado Tá ligado Não existe Como competir com isso Não existe Uma maneira plausível Que você me diga De que você Tem algum dragão Que bate de frente com ele Com esse kit inteiro Que ele tem Tá ligado Kit ridículo Porque basicamente Ele mata dois dragões Com danos muito altos Tá ligado Aí Não tem um Cara Não dá É muito roubado Olha isso 150k O bicho mata Aqui Ó 674 mil É muito dano Tá ligado Então Esse sim É o melhor dragão do jogo Até o momento É o dragão mais certo Do jogo O que mais vai te dar Resultados Mas A lupina A lupina ainda Continua dando mais dano Que ele É triste dizer Eu queria que ele desse mais dano Mas a lupina vai ser o que Mais forte Que ele Vai dar mais dano No caso né Mas ele é o dragão mais forte Do jogo No momento No momento Ele sim É o dragão mais forte Do jogo É uma parada Mas realmente É o dragão mais forte Do jogo Mano Tipo É Eu acho que na arena de fogo A arena 3 de fogo Ele vai conseguir se expressar Um pouco melhor Mas Por enquanto Ele não vai dar mais dano Que ela não Mas Mesmo na arena de gelo Ele ainda vai dar mais dano Porque pô Ele é muito forte Claro Ela tem aquilo né cara Ela precisa que fique somente Um dragão Enquanto Se bater de frente com ele Vai levar Tá ligado Principalmente se for lendário Que é um elemento Muito forte No jogo atualmente Que ele consegue Calterar bem facilmente Tá ligado Ele vai lá em cima Ele bate ali Dos 600 Dos 600 Vamos botar dos 600 Até 680 Tá ligado Claro Isso com Tudo de runa Investimento fudido Pra poder botar ali Dano a dano E aí bateu 586 Foi só eu dizer Ele precisa de um investimento Bem alto Mas meio assim ainda Tu viu que ele tava 2 estilos Ele tava dando 200k Tá ligado Então Mesmo se você Comprar ele Cru Você já vai ter Um belo de um resultado Na minha opinião Pelo menos Então gostei bastante Quando chegar a arena de fogo Eu juro pra vocês Que eu vou chegar na arena 3 O mais rápido possível E vou testar esse dragão Vou testar esse dragão Pra vocês verem Como Como fica O dano desse bicho Tô fazendo esse monte de batalha Aqui pra vocês Verem a média de dano Tá ligado Pra vocês darem uma olhada Que assim Eu entro Bato e sai E vocês já conseguem Ter uma média De quanto ele vai bater Em todas as ocasiões Mas aqui é muito raro Ter tudo full run Então Que é coisa pra colosso E esse tipo de gente Que gasta muito dinheiro no jogo É isso Consegui testar o bicho Mano Consegui testar o bicho E só consigo dizer Que dragão Que dragão foda Que dragão foda Que dragão foda É isso família Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aprendam a tirar as conflitoras De vocês mesmo Vejam se vocês gostaram Do dragão Que eles acharam Vale a pena o dinheiro Na minha opinião Vale muito 57 reais 80 não vale não Mas o bicho Tá bom Tá ligado Se for pra comprar Compra sim Porque você vai ter Um belo De um investimento E tem a taxa de troca Se não achar troca Me desferas Que eu tô afim É isso família Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Que vai sair de tarde Sobre o Tesouro Nobre E a sua coleção Do Corredor Herói Que eu fui